Pois é, pessoal, eu já falei um pouco sobre isso daqui no meu vídeo da Ucrânia hoje mais cedo, mas eu acho importante ressaltar esse ponto, porque o risco que a gente está correndo com isso é muito grande. É o risco de se alinhar às piores ditaduras e autocracias do mundo. Vamos entender esse assunto aqui da moeda comum dos BRICS que o Lula já está considerando, que já está sendo considerado. O Lula não falou nada ainda, mas está sendo considerado por esse pessoal. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Emo Bombardo, dois estados em uma moto e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, eu falei mais cedo no vídeo da Ucrânia, que eu faço todos os dias, que o Lula vetou o envio de munições à Ucrânia. E nesse vídeo eu falei que isso é um absurdo. Evidentemente, eu como brasileiro me sinto envergonhado do meu país não estar ajudando a Ucrânia. Ucrânia é realmente algo completamente sem sentido, essa guerra. Não tem zona cinza, não é uma coisa deles lá. Não, é uma coisa de todo mundo livre. Se você quer viver um dia num mundo livre, você precisa ser a favor da Ucrânia. Porque se o país mais forte pode invadir o país mais fraco e ninguém faz nada, nunca mais a gente vai ter paz no mundo. Enfim, um absurdo. O Brasil não está ajudando. Podia estar ajudando. Não estou falando de entrar na guerra. Não é o Brasil entrar na guerra contra a Rússia. Não é isso. É ajudar a Rússia. Ah, mas aí a Rússia não vai dar fertilizante? Olha, eu não sei não. Porque a Turquia tem ajudado a Ucrânia pra caramba e a Rússia continua fazendo negócio com a Turquia e a Rússia vai querer continuar fazendo negócio com o Brasil também. Então não teria por que negar fertilizante, esse tipo de coisa. Bolsonaro errou também nisso, mas Lula continua nesse erro e pior. A gente sabe que o Lula é mais ligado a essa autocracia toda, a esses governos autoritários do mundo. Já tem navio iraniano aqui no Rio de Janeiro, já tem esse tipo de coisa. Infelizmente, esse é o medo. O Lula não apenas negou o envio de ajuda pra Ucrânia, mas ele também quer se associar à Rússia. Ele quer se associar a esse negócio. E por que eu digo que isso é um problema? Porque a Rússia tá mesmo querendo investir, inclusive, infelizmente, esse papo meio que pegou na cabeça de muita gente aqui no Brasil na ideia de um mundo multipolar, que temos que ter um mundo multipolar e coisa e tal. Eu já expliquei pra vocês qual é a minha resistência a essa ideia de mundo multipolarizado. Porque a verdade é o seguinte, eu adoraria que tivesse um mundo multipolar. Eu acho que realmente ter só os Estados Unidos como a única grande potência no mundo é ruim. Mas, se você tem comparação, se a alternativa que você tá dando a esse domínio americano é a Rússia, é a China, ditaduras absurdas que não respeitam direitos humanos, coisa totalmente retrógrada, que invadem países aleatoriamente, mas, meu amigo, não. É melhor ficar no que a gente tem mesmo. Não tem esse negócio de criar novos polos piores que o original. Não existe isso. Então, essa é a minha crítica à coisa. E é o que eu falo aqui, né? Por que os russos querem criar o negócio do BRICS, a moeda do BRICS? Estão considerando uma moeda comum. Aqui já entraram na informação de que vai ser abordada na África do Sul. Tem o encontro do BRICS no final de agosto e eles vão discutir a moeda comum dos BRICS lá na África do Sul. E isso é uma coisa que me preocupa muito. Pelo mesmo motivo que me preocupa a moeda comum da América Latina, que o Lula já está falando em fazer com a Argentina e coisa e tal. Porque moeda comum implica em solidariedade financeira. Isso significa que a gente passa a ser suscetível não apenas às merdas que o nosso governo faz, mas às merdas que outros governos fazem na redondeza que estão usando a mesma moeda. Se você tem uma situação como o euro, que a maior parte dos países são países que têm uma economia desenvolvida, que têm um bom planejamento financeiro, fiscal e coisa e tal, você não tem problema. Você pode até se dar o luxo de, de vez em quando, ajudar um país ou outro que tropeça pelo caminho, como foi o caso da Grécia e de outros países, da Itália, lá na Europa. Mas por que isso? Por que lá na Europa funciona essa moeda comum? Porque lá os países têm, a maior parte dos países já têm uma boa estrutura fiscal, financeira e coisa e tal. Então um deles tendo um probleminha não é coisa muito séria. Na América Latina, eu já falei, essa moeda do Brasil aqui na América Latina com a Argentina e coisa e tal, eu sempre critiquei muito. Justamente por isso. Por quê? Porque aqui na América Latina é todo, cada país um mais falido que o outro, um estado mais gastão que o outro, um que gosta mais de inflação que o outro. Então assim, não teria nenhuma chance, não teria ninguém pra salvar aqui, né? O Paulo Guedes, logo no início do governo Bolsonaro, ele chegou a dar essa ideia. Ele falou, não, que o Brasil podia fazer uma moeda comum com a Argentina, com o Mercosul, o Brasil seria a Alemanha da América Latina. E eu critiquei muito o Paulo Guedes naquela época, porque não, não, o Brasil não é uma Alemanha. Infelizmente, não tem essa capacidade, né? Tem que tomar muito cuidado com isso, achar que o Brasil já é grande. Não, então temos que emprestar dinheiro, temos que fazer não sei o que lá, porque a China faz, a China empresta dinheiro, os Estados Unidos emprestam dinheiro, a Alemanha empresta dinheiro, então nós temos que emprestar dinheiro também. Não, meu amigo, não é assim, você faz, isso é coisa que se faz quando você já tem uma economia muito boa, não tem problema de infraestrutura interna, aí você começa a emprestar dinheiro pros outros. Esse tipo de coisa o país já faz quando ele já é rico, não quando ele tá querendo enriquecer, quando ele tá querendo se desenvolver, né? É, o que eu dou exemplo, sempre eu dei exemplo outro dia no vídeo também, é igual eu que tô querendo ficar rico, virar e falar assim, ah, olha só, o Elon Musk anda de jatinho pra cima e pra baixo, então eu quero ficar rico igual o Elon Musk, eu vou comprar um jatinho e andar de jatinho pra cima e pra baixo. Não, não funciona, não é assim que funciona, esse tipo de coisa você faz quando você já é rico. Até você ficar rico, se você fizer isso, você vai perder dinheiro, vai acabar prejudicando a sua vida, né? Enfim, então, agora já estão querendo fazer o BRICS, a moeda dos BRICS, e vai ter muita pressão pro Brasil entrar nisso daí. E olha só, isso não é diferente da moeda do Mercosul, tá? Por quê? Porque é o que eu falo pra vocês. Ah, mas a Índia, desculpa, a China e a Rússia são economias enormes, e tem moedas muito fortes, então seria positivo nesse caso, e não, não são positivos, não. Por quê? Pelo mesmo motivo, são ditaduras, a Rússia tá se afundando na economia, quebrando completamente com essa guerra, a China não está numa boa situação também. Não tô dizendo que Brasil e Índia estejam muito melhor do que China e Rússia, mas é aquele negócio, não adianta se associar com moedas, com países ruins, leva a todo tipo de problema. Primeiro, o que vai levar a você sofrer problemas com esses países, né? Ou seja, nesse caso da guerra, por exemplo, se a gente já tivesse... Felizmente o BRICS não é uma ligação tão forte assim, né? É muito diferente de um OTAN, por exemplo, de uma comunidade europeia. O BRICS, na verdade, não é nada. Eu já falei pra vocês no outro vídeo que eu expliquei o que é o BRICS. O BRICS é um conjunto de ideias que o pessoal faz lá. Não tem nada fixo dentro do BRICS, né? Agora, o risco é esse. O país entra numa guerra, esses países malucos como China, Rússia e coisa e tal compram guerra à toa, a gente vai ficar do lado errado da guerra. Ou seja, vamos acabar sofrendo sanções, sofrendo penalidades sem ganhar nada, sem ter nada de troco, não vamos ganhar nada. Ah, mas o mundo polarizado e coisa e tal. Porra, o mundo polarizado com a Rússia e a China? Não, obrigado. Fico do jeito que tá mesmo. Para com isso. Não tem lógica nenhuma esse tipo de coisa, né? Enfim, esse aqui é um grande temor que eu tenho. O Lula já tá falando de moeda comum com a América do Sul, a moeda comum com os BRICS e coisa e tal, achando que por aí vai sair alguma coisa. Não, essa não é a solução. Fazer essa sinergia aí só existe quando você já tem países já bem estruturados, né? E eu entendo porque o pessoal tá preocupado. O pessoal tá preocupado porque o Bitcoin tá vindo aí. No final das contas, essas moedas todas não vão servir pra porcaria nenhuma em muito pouco tempo, né? Aí o pessoal fica com essas ideias malucas de criar moeda disso, moeda daquilo, moeda daquilo outro. Meu amigo, moeda de verdade é o Bitcoin. O resto é lixo. É papelzinho colorido. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela. E aí